Olá, seja bem-vindo. Bem-vindo, começa agora na UNITV, mais um programa Plugados. Eu sou o Guto, estou aqui para te receber no canal 4.1 Digital para Tubarão e região. Carnaval passou, chega de festa. Para alguns, o ano começa oficialmente agora. Para mim, começou 1º de janeiro, depois eu fiz aniversário, dia 28 de janeiro, começou o ano de novo. E agora eu acredito que não tem mais desculpa, meu amigo. Daqui para frente, a gente tem que começar a tirar os planinhos da caderneta e colocar na nossa realidade. Vamos bater meta. Falar de quaresma agora também. Começa mais um período de quaresma que relembra os 40 dias que antecedem a Semana Santa. E hoje aqui no Plugados, nós vamos receber um cara que entende muito bem de quaresma. Tiago Aguiar, ele é cantor católico. E para você que não conhece, vai conhecer um pouco da história dele agora. Roda a vinheta para mim, por favor, produção. Tiago Aguiar é natural de Tubarão. Iniciou sua jornada musical ainda na adolescência. Logo aos 13 anos de idade, começou a tocar na Igreja Católica. Em 2005, gravou um CD com composições próprias, chamado És Meu Tudo. Recentemente, lançou dois singles, Sou Um Adorador e Quero Respirar. Atualmente, continua fazendo o seu trabalho de evangelização na igreja e também trabalha com música em cerimoniais, eventos, bares e restaurantes. Um repertório bem eclético que transita pelo pop, reggae, MPB e sertanejo, trazendo ao público canções que marcaram época e as que figuram atualmente no cenário musical. Tem um trabalho mais voltado ao acústico, onde leva ao público sua musicalidade de uma forma simples e agradável. Possui um estilo pacato e acredita que a música é, sim, uma ferramenta de democratização da arte, onde todos podemos expressar sentimentos e emoções. Senhoras e senhores, a partir de agora, o show é por conta de Tiago Aguiar. Foi. Vazio Perdido Assim me sinto longe de Tua presença Tão sol Tão frio Só pensamentos vão em minha cabeça Não quero Nem posso Fingir que nada Acompresse ao meu redor Fechar Meus olhos Viver distante Viver distante não é mais uma opção Eu quero respirar Preencher todo o meu ser com o que vem de Ti Não dá pra segurar Não dá pra segurar Essa sede da Tua graça que há em mim Vem transforma o meu ser E renova o meu querer Pois somente a Ti Pois somente a Ti, Senhor Eu vou me render Eu vou me render Vem transforma o meu ser E renova o meu querer Pois somente a Ti, Senhor Eu vou me render Tiago Aguiar no palco do Plugado Seja bem-vindo, meu amigo Muito obrigado, meu irmão Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando Uma honra estar com você aqui no programa A honra é toda nossa Muito obrigado O cara que domina muito bem do assunto que a gente vai abordar No programa de hoje Que é a quaresma, né Tiago? Tu é um cantor católico Que iniciou a tua vida dentro da igreja Atuando, cantando essas músicas religiosas lindas E que acalentam, acalmam o coração das pessoas Ainda mais nesse mundo perdido que a gente está hoje Aos 13 anos de idade, né? Começou a tua vida dentro da igreja Junto com a música Eu queria que tu falasse pra quem está em casa assistindo a gente O porquê e como foi essa experiência Essa introdução dentro do universo da música Então, Guto e todos que estão nos acompanhando aí Cara, eu... A igreja eu te digo que é um ambiente que eu me sinto muito confortável A gente sempre tem aquele... A gente conversava um pouquinho antes aqui, né? Das escolhas que a gente faz Às vezes de ficar um pouco mais recluso Então, a igreja sempre foi um ambiente em que eu me senti muito bem Em que eu me senti muito acolhido pelas pessoas E pelo transcendente também, né? Por Deus Por Jesus Então, a minha história começou lá aos 13 anos Comecei bem jovem Por gosto natural Porque na minha família não tinha ninguém que trabalhasse com música Minha mãe sempre foi muito musical Cantava na igreja, acredito Não, a minha mãe pior que não, cara Eu acabei indo pra igreja pela uma vizinha que a gente tinha Minha mãe nunca foi de igreja As pessoas acham que... Inédito É, muito inédito Porque geralmente essa doutrina religiosa, ela vem de casa Eu assisti um podcast na semana passada que tem a Marian Que ela fala da introdução religiosa que a família geralmente tem Não que seja algo por obrigação Mas a religião, religiosidade em si, ter fé, a fé Ela é necessária na nossa vida Mas no teu caso, então, foi algo bem diferente das outras famílias Tu foi por intermédio, por meio de uma vizinha, de uma conhecida Ela fazia parte de algum grupo musical na igreja? Não, musical não Ela fazia... Na verdade eu comecei como coroinha na igreja Comecei um pouquinho antes dos 13 anos Dos 13 anos eu comecei na música Eu tive essa experiência de coroinha na igreja Eu fui coroinha, eu acho que uns 3 anos Meu pai faleceu, eu era muito novinho, eu tinha 9 anos A gente morava no norte do estado, a gente voltou pra cá O ex do norte do estado? Eu sou daqui Ficamos uns 3 anos lá, acabou acontecendo uma fatalidade lá Meu pai faleceu, a gente retornou pra cá E aí eu conheci essa vizinha E ela, até hoje tenho contato, ela já faleceu Mas tenho contato com os filhos dela, tudo, né? E ela foi a pessoa que me direcionou pra igreja, assim Pra catequese, porque minha mãe não era de igreja Minha mãe é uma pessoa que tem fé, que acredita muito em Deus Faz as leituras dela da palavra Mas ela nunca foi uma pessoa, assim, do ambiente eclesial Como é que é o nome da tua mãe? É Ivânia É Ivânia, mas se chamar ela de Ivânia, ela vai te bater, cara Como? Ivânia? Mas se chamar ela... Tem que chamar de Vaninha Vaninha, ela não gosta de assumir o nome do RG dela Já estamos com intriga na quaresma aqui, por favor, não E a bicha é braba, cara Eu sou... eu não tenho... eu já frequentei muito, muito o ambiente de igreja Já fui coroinha, já fui ministro da comunhão Tu já foi ministro da comunhão? Já fui ministro da comunhão, tô com 33 anos de idade, né? E a minha vida religiosa, ela foi desde cedo Também nunca por influência de mãe Minha mãe sempre foi de frequentar várias igrejas Ela ia aqui, ah, eu vou aqui agora, tá tudo certo E pra mim sempre teve tudo bem Ela pulava muito de uma na outra Quando, na verdade, eu digo que tá tudo bem Não é sobre ainda a igreja Mas sim sobre tu te sentir bem A gente tava falando sobre a questão de, às vezes, estar recluso E estar bem com isso É bom a gente sempre frisar Que o que move a gente ainda é a fé Que não é sobre a igreja que tu frequenta Hoje eu falo da quaresma A gente fala da quaresma aqui dentro do programa Porque o catolicismo, querendo ou não, é a maior comunidade religiosa do mundo E a partir dali nasceram as outras religiões Hoje eu sou o tipo de pessoa que eu oro, agradeço, converso muito com Deus Através de música E converso muito, acredito Eu me sinto mais tocado dessa forma Eu me sinto mais próximo Agir dessa forma, cantar, adorar Do que, às vezes, eu prefiro conversar Prefiro conversar Tem uma diferença muito grande de a gente falar ao vento E tu conseguir conversar e sentir a presença Até fiquei um tempo bem perdido, assim, de fé, sabe? Não sei se tu já passou por isso algum momento na tua vida Sim, com certeza Na perda do teu pai Mas houve um momento da minha vida que eu fiquei um pouco afastado Devido a muitas fatalidades A gente acaba se perdendo, né? Manter a fé Quando acontecem muitas situações de dia a dia que são pesadas Manter a fé é difícil E até um dia eu inventei de cantar em casa Do nada um louvor E acredito eu que em sete anos eu não senti o que eu senti naquele dia Na metade da música eu embarguei, assim, do sol Chorava, chorava E foi maravilhoso poder sentir a presença do Espírito Santo Acredito que tu sinta isso muito cantando também na igreja Que foi isso que te manteve lá dentro Estou certo ou estou errado? Está certo, Guto Eu, na verdade, já tive alguns momentos de um afastamento de Deus Assim, eu não digo nem me afastar de Deus Porque Deus, Ele está sempre próximo da gente Por mais que a gente não queira Ele está próximo da gente Mas a gente vive alguns desertos E o tempo da quaresma, Ele tem uma relação com o deserto Eu ia falar, o próprio Jesus viveu isso, né? Ele tem uma relação muito íntima com o deserto Tem vários fatos na Bíblia que trazem isso É Jesus se retirando por 40 dias no Monte Oreb, Monte Sinai É o povo do Egito se retirando por 40 anos É Moisés, 40 anos Então tem vários momentos na Bíblia em que esse período é um período de revisão 40 é muito, muito, muito explícito na Bíblia, né? Isso mesmo E eu já tive os meus desertos também Ainda os tenho Só que, e eu, tu falou a questão de religião Eu acho que é muito importante a gente frisar Eu, particularmente Quanto mais eu me aproximo do amor de Deus E da religiosidade que, no meu caso, a igreja católica me proporciona Às vezes, no teu caso, não vai ser Quanto mais eu me aproximo do amor de Deus, mais eu tenho que acolher Então, eu acho que isso é muito importante Assim, a gente às vezes vive uma dinâmica, a gente entra numa bolha Sim E a gente acha que só quem está dentro dessa bolha que vai se salvar E quem está dentro da nossa própria bolha, né? Isso, isso Tu não quer saber da bolha do próximo, de quem está do teu lado Eu costumo dizer que casa de religião não vai te salvar Quem vai te salvar é tu mesmo A tua fé, tu e Deus E costumo falar também Que é como a tua vida social Tu precisa te comunicar com cada pessoa De uma maneira que a pessoa vá te entender Tendo uma empatia pela pessoa E eu sempre falo que Deus usa disso também Até dentro das próprias doutrinas e suas religiões Seja dentro do cristianismo Seja dentro das religiões de matriz africana Eu acho que tudo isso envolve Deus Porque Deus é a força que a gente tem aqui junto com a gente E Ele procura falar com a gente da forma que a gente vai entender Sem se importar com quem está do lado Se Ele vai entender Se tu entendeu o que Deus está falando contigo Para Ele é o que importa Eu penso pelo menos dessa forma E eu acredito muito, Guto Tem coisas que a gente não vai concordar Normal que tu vai viver na tua dinâmica de fé Que eu não vou concordar Mas o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar Eu acho que esse é o ponto A minha liberdade religiosa Ela vai até onde chega a sua Eu não posso interferir na tua intimidade de crença Fazendo com que tu creia do mesmo jeito que eu creio isso Obrigando, né? Isso não funciona A mudança acontece de dentro para fora Hoje eu estou aqui com o Thiago Aguiar No programa Plugados Ele é cantor especializado em música católica Ceremonias e eventos também corporativos A gente vai fazer uma pausa rapidinha Vai para o intervalo E na volta a gente tem muito mais música aqui no Plugados Não sai daí Você está assistindo O programa Plugados Programa Plugados Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar E pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águias Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar E ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águias Pois confio no Senhor Estamos de volta Estamos de volta aqui lá no ITV com Plugados de hoje Recebendo Thiago Aguiar, cantor, compositor também, né Thiago? Também Instrumentista A primeira música que a gente abriu o programa ali é uma música de autoria minha Que eu lancei recentemente Está naquele águia de 2005 ou é uma dessas recentes? Não, essa é das recentes É das recentes Isso Procurei no YouTube Essa música que eu não encontrei No YouTube eu não encontrei Mas está nas plataformas digitais, né? Lá eu encontrei No YouTube não Procuraste a Clip para xeretar Clip não tem, mas hoje Quando tu posta nas plataformas Tu consegue já agregar também o YouTube Music Muito E eles colocam no YouTube Depois eu te mando o link que tem Ah, por favor, por favor A gente está falando sobre quaresma no programa de hoje Abordando um tema um pouco mais cristão Para ser mais específico Não é nem tão cristão Porque existem muitas religiões Que não se preparam aí para a Páscoa, né? Hoje as religiões que tem essa preparação Antes da Semana Santa ali É a Católica Anglicana Igreja Católica Anglicana A Ortodoxa A Ortodoxa Cara, eu preciso de uma fonaudióloga Por favor, se você é fonaudióloga e está me assistindo Entre em contato para a gente fazer uma parceria E a Igreja Luterana também Quais são os principais Se vocês fazem penitência na tua casa ou não? Sim O que é que tu geralmente aborda de penitência na quaresma? É, na verdade assim, a penitência Aquele rolê da carne É Muita gente não pode ficar Hoje, hoje a gente está gravando numa quarta-feira Isso De cinza É, de cinza Então hoje é um dia que a gente tem abstinência de carne E a sexta-feira santa também São os dois dias da quaresma Mas se pede que se faça isso, na verdade, todas as sextas-feiras Durante a quaresma E a quaresma é um período, é isso, né Guto? É um período de reclusão É um período de a gente fazer uma interiorização Olhar para dentro da gente Cara, eu vou até partilhar contigo Acho que eu não tinha comentado isso contigo nos bastidores nem antes Eu fiz um retiro do silêncio faz bem pouco tempo Ah, isso deve ser maravilhoso Bem pouco tempo Fiquei oito dias num mosteiro Lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo Oração e silêncio Oito dias Foram, tinham só 14 pessoas fazendo esse retiro E tudo tu faz assim Mas em 14 dias só de oração e silêncio? Oito dias Nem boa tarde Oito dias Bem, cara, só o necessário do necessário, assim Aí no último dia a gente até conversou, né Mas no final, assim Mas foi um momento O que eu queria partilhar contigo Vem muito de encontro com o sentido da quaresma Com essa A gente se esvaziar Na verdade Porque se a gente está já muito cheio de nós mesmos O nosso ego está tão inflado A gente não vai conseguir colocar algo bom ali dentro Então A quaresma é esse esvaziamento que a gente passa É um período de a gente fazer as reflexões Que nos são necessárias Não só fora, Guto Eu acho que muito dentro de casa também Eu tenho vivido essa dinâmica, assim De olhar para mim Nas minhas atitudes dentro de casa Nossa primeira missão é dentro da nossa casa Enquanto tu não está performando para o mundo Quem é tu? Nas quatro paredes da tua casa Eu sempre Eu sempre me pergunto isso Esse é um dos pontos que eu mais venho trabalhando Quem eu sou quando o mundo não está me vendo? As pessoas têm muito esse costume de julgar Por aquilo que a gente mostra para elas E às vezes a gente entra em um certo conflito Sobre o que o outro pensa que tu és E o que tu é de fato Vamos de mais música? Vamos lá O que que Vossa Excelência tem aí preparada para a gente? No susto! Peguei o Thiago agora apavorado! Não tem problema Eu vou cantar Essa música tem uma história bem particular Até com um cara que tu conhece O Danilo O dia que eu cantei essa música Ela marcou Eu já cantei ela muitas vezes Mas nesse dia ela marcou que ele estava no hospital Cara, o Danilo é uma das Eu preciso fazer um adendo Te cortar sem querer Assim, sem querer, já querendo Mas é O Danilo é um dos seres vivos Que eu tenho Que tive prazer de conhecer Tenho prazer de conhecer É Que tu não vê um pingo de maldade na pessoa Nada de malícia Nada de maldade Ele é uma pessoa Tu vê a luz dele Tu vê a fé Tu vê É isso mesmo E eu faço um trabalho Todo primeiro domingo do mês de manhã No hospital De visitação aos doentes O que que a gente faz? A gente chega lá com o violão Com a voz E começa a sair cantando Nos corredores lá do hospital E eu não sabia que ele estava lá Nesse dia Cara, a hora Aí comecei a tocar Aí a gente começou essa música A gente subiu lá no sexto andar do hospital Comecei a cantar essa música Cara, na hora que eu cheguei no quarto Que eu vi que era ele Nós descambamos chorar Eu acredito E essa é uma música Que ela fala do amor E eu acho que o amor de Deus por nós E na quaresma Que a gente reflita sobre isso também É constrangedor Porque ele é um amor Que não nos pede nada em troca Absolutamente nada em troca Ele é um tipo de amor Que é o amor ágap Que a gente chama Que ele só nos favorece É o genuíno, né? É isso mesmo Só oferece Então essa música Eu quero homenagear A todas as pessoas Que estão com dificuldade De vivenciar o amor Dentro da sua casa Dentro do seu lar E até para os meus amigos Músicos aí da noite Que a gente toca também Eu acho que é importante Como a gente tem Músicos que gostam De tocar na igreja E não vem uma oportunidade Eu ando bem surpreso com isso Muitos músicos Ô irmão, me convida Para tocar uma missa contigo Me conta Tu toca pra caramba Tu vai querer ir lá Tocar na missa Eu quero, cara Eu quero Então, muito importante isso Para todos nós Como é bom sentir o teu amor Tocar em mim Como é bom sentir o teu amor Tocar em mim Teu amor tocar em mim Como é bom sentir, Senhor Como é bom sentir o teu amor Tocar em mim Como é bom sentir o teu amor Tocar em mim Teu amor tocar em mim Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Deixa o amor de Deus te tocar Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim Teu amor tocar em mim Como é bom sentir, Senhor Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim Teu amor tocar em mim Esse é o Thiago Aguiar Aqui no Implugados, na ONU TV A gente está recebendo ele hoje Trocando essa ideia, batendo esse papo bem bacana Sobre a quaresma e o que ela representa Para os cristãos, para os católicos Fazer uma pausa rapidinha A gente vai para o intervalo E na volta a gente vai conhecer A gente vai entender um pouco melhor No vídeo explicativo O que é, para que serve a quaresma Não sai daí, que o Plugados volta já Aqui na ONU TV Você está assistindo O programa Plugados Programa Plugados Estamos de volta aqui pela ONU TV Eu sou o Guto E você está acompanhando Mais um programa Plugados Toda semana a gente passa aqui na ONU TV Trazendo atrações de toda a região Deixa eu te fazer um convite muito especial Nesse fim de semana Toda a equipe da ONU TV Juntamente de mim Sibeli Cristina do Mais Mulher O Jorge Da Tarde é Show Nós estaremos lá na Praia do Camacho Para a final da Bela da Praia E você é nosso convidado Sábado A partir das 16 horas Nós te aguardamos lá Para esse dia muito especial E hoje estamos recebendo aqui no Plugados Como eu já falei antes de irmos para o intervalo Meu amigo Thiago Aguiar Ele é cantor Cantor católico Especializado em cerimônia Estou errado? Estou certo E também atende na noite Em pubs Bares e eventos corporativos Mas como eu falei O Thiago ele é cantor Católico Incrível Excelente Um dos únicos da nossa região E eu acho que é né Não Tem muitos que atuam como tu O nosso trabalho é mais pastoral Ele é mais dentro da igreja mesmo Então não acaba tendo uma Rapaz deu um cu Aqui no meu ponto Que eu acho que ele morreu O que eu digo Tipo tu É que eu acho que tu a gente vê mais Circulando entre O mundo da vocação E o mundo da profissão Entendeu? Esse é o Thiago Agora para quem está em casa E que não é tão Frequentador assim De igreja Ou que não é católico E que não conhece um pouco Do que é a quaresma A gente separou um vídeo Rápido Objetivo Para você entender um pouco Do que é a quaresma Pode rodar para mim A quaresma são os 40 dias Que antecedem a Páscoa E são entendidos Em algumas vertentes Do cristianismo Como um momento De reflexão E realização De penitências Sabe-se que ela Foi estabelecida Em 325 Depois de Cristo Durante o primeiro Conselho de Nicea Um dos costumes Mais conhecidos E que é praticado Por milhões de cristãos É a observância Da quaresma Esse é um período Do calendário litúrgico Do cristianismo Que serve como antecipação E preparação Para a Páscoa A celebração Da ressurreição De Jesus E a festa Mais popular Do cristianismo Popularmente Se entende a quaresma Como um período De 40 dias Esse tempo Teria como marco inicial A quarta-feira De cinzas E como marco De encerramento Domingo de Ramos Que dá início A semana santa No entanto Existem aqueles Que entendem Essa tradição De outra maneira Alguns entendem A quaresma Com duração De 46 dias Nesse caso Ela se estende Da quarta-feira De cinzas Até o sábado De aleluia Outros Como o Papa Paulo VI Entendiam-na Como um período De 44 dias Paulo VI Argumentava Que o encerramento Acho que deu uma cortada Ali Enfim O Papa Paulo Ele levava a quaresma Até a quinta-feira santa Cara É, hoje é o que é dito Para a gente Da quarta-feira De cinzas Até a quinta-feira Santa Aí depois Começa o trido pascal Qual? O trido pascal O trido pascal Eu já nem sei o que é É, que é a sexta-feira santa O sábado de aleluia E o domingo de páscoa E hoje em dia As pessoas respeitam Tanto quanto antigamente Ou Acredito eu que não Porque eu Está bem perdido Ou a igreja Ela é mais flexível Está mais flexível O sentido é o mesmo Né, Guto Eu acho que hoje Sempre cada um sobre si É, mas Se a gente for olhar Em termos coletivos Eu não vejo mais O mesmo respeito Que se tinha Eu tiro ali pela minha avó Até pela minha mãe Ali, né Então Hoje em dia Está tudo muito mais liberado Era um período De muito respeito Assim Não tinha nem festa Os bairros antigamente Eu ia dizer isso Meu amigo Se você saísse de casa Se você inventasse Dançado Certeza Você voltava a casa Com o rabo Eu ouvia muito isso aí Minha falecida avó Era da Legião de Maria Oi, rapaz Ela ficava muito Doidinha na cabeça Se a gente precisasse Alguma coisa Fora da linha E eu nem era católico Nem sabia de nada Que era direito na vida Se mantendo na igreja Como é que surgiu Esse negócio de cerimônia? É porque tu estava ali dentro Estava cômodo Já estava na igreja Conhecia padre Conhecia todo mundo Aconteceu? É, eu comecei a participar De um grupo ali no Morrotes Até mandar um abraço aí Para o Cezinha Deve estar me acompanhando aí Por isso que Tu quando fala assim Ah, só tem tu de cantor Cezinha cantor Cezinha cantor Eu não sei como é que ele está Hoje faz tempo Quando a gente não se fala Tem que ir lá visitar ele E é porque eu conheço Tantos irmãos Que cantam na igreja Mas ele é um trabalho Mais silencioso Até depois da pandemia Que aí as missas Começaram a ser transmitidas Até começou a ter Uma expansão melhor De som e imagem De dentro da igreja Sim Mas antes era quem Ia missa que conhecia Porque era um trabalho Mais pastoral, né? O mundo digital chegou na igreja Eu fico até envergonhado Quando falo assim Ah, tu é um dos caras Que mais aparecem Fora da igreja É bom isso Porque eu acho Que a nossa missão É fora da igreja Principalmente fora da igreja Sim Porque lá dentro É muito fácil Tu silenciar É muito fácil Tu ir fora Não E às vezes Tu não vai precisar Estar falando E se Ah, Deus, Deus, Deus Não Às vezes Tu acolhendo Tu Um ouvido Um rito de socorro Geralmente está na rua, né? Um ouvido Que tu tenha Plena atenção na pessoa Um abraço Tu vai estar fazendo Também a parte De evangelização, né? Então É isso Sobre a cerimônia Retomando Os casamentos É, eu comecei Com 17 anos, cara Eu estou com 39 anos 17 anos comecei a cantar Em cerimoniais aí Com o Cezinha Já perdeu quantas pessoas Tu cajou Já perdeu as contas Quantas pessoas Tu já cajou Já, já Quantas separaram também Algumas Eu fui uma das que Separou e caçou de novo Ou eu já toquei Três casamentos De uma mesma noiva na vida Tu acredita nisso? Eu já cantei dois Do mesmo noivo No último casamento No último casamento Eu quase falei assim Cara Quarto casamento Pede música No lugar Porque não dá Qual é uma das músicas Mais tradicionais Dos casamentos? Porque ali geralmente Tem os pontos Entrada de noiva Entrada de noiva Entrada de página Qual o ponto alto? Acredito que seja Entrada da noiva E aí desse ponto alto Qual música Geralmente elas pedem? Cara Eu vou até te dizer Ave Maria Era uma música Que era muito pedida Assim, né Agora tá muito Tá mais variado Assim, eu acredito Antigamente, cara Não antigamente Vou te dizer aí Há dez anos atrás Há dez anos atrás A cada dez Casamento que tu cantava Era nove Ave Maria E tudo religioso Geralmente, antigamente Hoje em dia A igreja tá mais pop, né? É, na verdade Tem padre que não aceita É, eu ia te dizer Na verdade A igreja agora Ela tá tentando Retornar, tá? Até eles começaram A fazer cursos Isso, eu lembro Que teve uma época Que a galera Tinha que se cadastrar Pra gente fazer Eles estão tentando Retomar essa parte Da cerimônia Particularmente Eu não acho legal De fazer cerimônia Dentro da igreja Primeiro Escolhe fazer cerimônia Dentro da igreja Ter que estar Preparado Que ali existem Regras E uma doutrina E acredito eu Pode ser que esteja Me equivocando Mas a minha humilde opinião É que casamento na igreja Se tu vai casar na igreja É porque tu quer um casamento De princesa De contos de fadas Então por que Botar música em inglês Dentro da igreja Eu gosto muito De cantar música internacional Mas eu penso Que quando o casamento É na igreja Dentro da igreja em si E não há tanto Essa conexão Da raiz Do casamento originário Dali Que traz algo muito pop É Parece que desconecta, né? Isso, sabe? Perde um pouco do brilho Enfim Dessas músicas assim De cerimônia Qual a mais conhecida? A mais pedida? Tá Eu vou Quer isso que eu canto Um trechinho, perdi? Quero Essa música geralmente É usada pra? Essa aqui Ela é bem Nas assinaturas É usado Na saída Bastante Nas saídas Mas o ponto principal Da cerimônia É a noiva É a noiva O noivo não precisa nem Ir pra cerimônia Não sei pra que vai Se o noivo entrar lá Da sacristia direto ali Ninguém vai notar O noivo apareceu do nada Pra você guardei o amor Que eu nunca soube dar O amor que te vive Sem me deixar sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pode cantar junto, hein, Guto Pra você guardei o amor Que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar, sorrir Vem colorir, solar Vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz Do giz, do gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios E o convite do silêncio exibir Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhum Isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar Tiago Aguiar Coisa boa, irmã Você é Nando Reis, né? Nando Reis Essa musiquinha tão bonitinha Aí tu vem e fala Pode cantar junto se quiser, Guto Essa é uma das músicas da vida Que se não tem a letra O negócio é tão igual Que quando olha assim Eu canto acho que a primeira estrofe na última E vou invertendo o negócio É uma das músicas mais complicadas da vida pra mim Não só pra mim Pra Geise também Que é a minha cantora hoje lá na Top Nós fizemos uma cerimônia Até umas três semanas Ela olhou pra mim apavorada Tenho a letra Mas é claro Porque aí tu pensa Duas pessoas Indecisas Com a sequência da letra da música Cada um canta uma estrofe Perdidamente quando vê Tá repetindo Tem mais música aí de casamento pra gente? Tenho Agora Tu me pegou meio de surpresa ali Agora eu vou fazer uma Que a gente usa bastante Na entrada da noiva Tá Atenção noivas Que irão se casar Contrata o Tiago Contrata o Guto também Levo os dois já de combo Tiago faz a cerimônia Eu faço baile E é isso aí Seria uma honra Meu irmão E só uma coisa Guto que eu Ainda bem Não Pera aí Minha senhora Meu senhor Você que tá aí na sua casa Assistindo Inventei de botar A ponta No cenário Fui sentar aqui Já pra fazer uma graça Ela tá uma inclinada Se bobear O seu apresentador Vai pro chão Mas enfim O que que tava falando Vocês não ouviram Depois bota aí No Só pra lembrar Aqui tô fazendo voz e violão Mas eu tenho uma equipe Que me acompanha Também nos casamentos Então Eu sempre atendo As necessidades dos noivos Então Tem noiva que gosta Muito de violino Consigo contratar o violino Pra fazer junto na cerimônia Acho lindo Tenho a clarinada Também Uma dupla ali De caras que fazem Tem um naipe legal Que me acompanha Também quando eu preciso Não são da minha equipe Mas eu contrato eles Como freelancer E também eu tenho Uma tecladista É difícil O Bruno Bruno Barreiros O Luizinho Isso Não, o Luizinho É um que veio de São Paulo É esse? É Meu Deus Que monstro, cara Tu sabe da história dele? Não Vou abrir um parênteses Por favor O Luizinho já tocou Com o padre Fábio de Melo Caraca Sim, o Luizinho é Eu fui gravar Eu gravei um Eu não lembro nem o que eu gravei Eu gravei um material na casa dele Contrataram a banda Para fazer um casamento E pediram para a gente Fazer a cerimônia Às vezes acontece Nós não somos especializados Em cerimônia Só que aí Às vezes a gente faz Para um casal e outro E eu disse Não, mas vem um menino Um menino vai tocar com vocês Um amigo nosso Que veio do Rio para cá Se não me falha a memória Isso Eu estou falando lá Cinco anos atrás Um amigo nosso Um colega Veio do Rio Morar para cá E ele vai fazer a cerimônia com vocês Vocês podem ir na casa dele Ele disse Ah, pega o contato do Luiz E o Luiz pior do que eu Para responder o WhatsApp Porque eu sou o tipo de pessoa Que conversa comigo hoje E vou te responder Semana que vem É, eu sei bem como é Verdades secretas na minha cara E aí a gente foi Tá, conversa com o Luiz O Luiz muito assim De poucas palavras Respostas curtas Fomos na casa dele Cara, eu pensei Não, vai ser só um amigo deles Vou tocar um piano Uma cerimônia Uma coisa simples Quando o homem largou os dedos Em cima das teclas Eu falei O que é isso? Ele é um produtor musical de mão cheia Muito De mão cheia Muito bom Agora até infelizmente Ele vai se mudar novamente Acho por questões familiares Aí ele vai lá para Cuiabá Olha aí Mas, cara Ele já rodou bastante Para a gente que é do meio católico Quem estiver me acompanhando Aqui, acompanhar a música católica Ele já tocou com o padre Fábio de Mello Com a Adriana Arides Que tem várias canções Que a gente toca Nas missas aí Que são dela Qual é a chave E qual é o segredo Então, cara Ele é excelente Eu tenho trabalhos em DVDs lá Que ele foi o produtor musical E é muito bom a gente ver a galera Que se envolve Tu falou antes ali Que às vezes o pessoal vem falar contigo Para conseguir um bico Para trocar na igreja Uma ponta É muito bom a gente ver as pessoas envolvidas E vou dar uma pausa agora Porque está aparecendo no meu TP Para encerrar Mas depois do intervalo Volto aqui e termino esse assunto Isso Se eu não esquecer durante o intervalo Mas é isso O Plugar do Estado do Ar Não sai daí não Eu estou aqui com o Thiago Aguiar E daqui a pouquinho A gente está de volta Para o nosso último bloco Está quase acabando Bora lá Você está assistindo O programa Plugados Programa Plugados Estamos de volta aqui pela ONU TV Eu acho que eu gritei agora De jogo vai vir aqui Me dá uma voadora Se bobear O que eu estava falando Nesse intervalo Falando sobre o Johnny Eu ia falar sobre o Johnny Certa experiência Certa vez Certo dia Certa noite Certo evento Não lembro nem do dia Do lugar que era Estávamos o Johnny E eu conversando E aí eu conversei com ele Sobre o nosso sim E aí eu pensei Cara, me explica um pouco Como funciona esse negócio Do 10% Que é bíblico E eu nunca entendi muito bem Foi o melhor tapa na vida Que eu levei na cara Ele diz assim Cara, tudo que a gente faz lá Tipo, eu vou para lá com o som Eu vou lá tocar O Danny pega a guitarra dele E vai para lá Quando as pessoas Quando as pessoas falam para ti Dos 10% Que é 10% Que tu ganha É mentira O 10% É 10% Que tu faz Se tu canta Não em todos os casos Acredito, né? Se tu canta Tu vai lá E tu oferece 10% Da tua vocação Para a igreja Serve a igreja Serve o teu Deus Serve a comunidade Se tu trabalha como pedreiro Vai lá Trabalha tantas horas por mês Pega o 10% E dedica a igreja Pega o 10% Vai lá E sabe No caso agora Santuário Santa Terezinha Isso mesmo Na passagem É a forma De viver o cristianismo Que é o que falta Nas pessoas hoje O Johnny me deu uma aula Sobre isso E eu fiquei muito encantado E agora saindo de Johnny Falando sobre o Tiago Falando agora Sobre os eventos Além das cerimônias Tu também trabalha Com os bares, né? Tu faz recepção Em casamento também? Faço Eu faço a parte Da janta, né? Baile eu não faço Cara, eu dizer Não faço Tu vai ver No meu Instagram Ali vai ter algumas Eu abro às vezes Alguma exceção, Guto Mas não é uma zona De trabalho Que eu me sinto confortável É a mesma coisa Que eu na cerimônia Eu acredito É algo que a gente Sabe fazer Porque trabalha com isso Só que é algo Que não tem tanto No norte Tu vai lá e faz Só que eu penso Eu vou lá e faço Uma cerimônia Ah, ficou legal Só que tem gente Que sabe fazer Que é especializado Que vai ficar Muito, muito melhor No teu caso Se contrata o Thiago Vai clarineta Vai violino Vai subir Ela toca até a trombeta Trombeta? Ou a clarineta É essa que toca Na porta da igreja A clarinada É trompete e trombone Que lhe torna Eu que é clarinada Eu jurava Que era um instrumento Vou ter que ir lá Na musical Conversar com o Felipe Pra fazer uma aula De instrumento musical Que é Clarinada Não, mas eu também Não entendo muito disso Bata uma clarinada E coloca sobre seu bolo E 40 minutos no forno Clarinada Eu também não entendo nada Se botar um Ah, sax alto, sax tenor Não, não vou saber Sax alto, sax tenor Sax baixo, né Não sei nada também Eu tenho uma amiga Aline Lá da Lira Tubaronense Ela sabe isso aí tudo Porque é maestrina Mas eu É engraçado A gente pensa às vezes Que sabe tudo sobre Sobre a música Mas Sabe nada, né Não, eu sei muito pouco Eu vou te falar Eu toco violão Por uma necessidade De apresentação Eu sou um instrumentista Mas tem um outro instrumento Natural Cavaquinho Pagodei Violão aprendi depois Aprendi primeiro Cavaquinho Que massa Gosto bastante Cavaquinho Mas os dois instrumentos Eu toco bem razoável Assim Então aí na voz Eu consigo me sair Um pouquinho melhor Que é algo que eu já faço Há mais tempo Tu começou a cantar Antes de tocar Sim, muito antes Foi muito mais fácil Acredito Tocando Foi Quer dizer Já que tu cantava Já tinha noção Questão de afinação Tonalidade Entender Que a nota Que tá fazendo Não tá fechando Mas tem uma dificuldade Enorme Pra entender As escalas A dinâmica Das escalas Então se eu não trago Meu tablet aqui Tá perdido É pior que a gente Com computador de vestes No palco Se não tem trilha Acabou a banda Vamos de mais música? Vamos lá O que que tu tem preparado Pra gente agora? Eu vou agora cumprir A promessa do bloco anterior Que é tocar uma música Eu tô aqui As contas Nazaré Tendesco Que a gente costuma usar Pra entrada das noivas Vamos lá Me sinto tão amado Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita De amor Uma ponte Sobre um rio De dor Na minha vida Um sonho lindo Se realizou Um presente Enviado Pelo meu Senhor Você foi Como um dilúvio De amor Arrancado Do meu peito Uma dor No lugar As belas cicatriz Marcou As cenas lindas Que o tempo Já notou Você é minha Tempestade Do bem Trazendo chuva Ao meu deserto Me fazendo alguém Amada Simplesmente Pelo que é Ontem Namorada Noiva Agora Sua Sua Mulher É Rock Com reggae Por que Por que Por que Por que Por que Por que Eu tava vendo Tu falando Nos programas Eu não lembro Qual foi o termo Que tu usou Que alguém falou Que tocava Croner Isso mesmo Esse termo aí Eu sou mais ou menos Isso aí Eu não chego a tocar Todos os estilos Sim Mas O que que tu não toca Funk zero Zero Não Cara O funk Se tu vai numa festa Tá tocando funk Tu vai Não consegue ficar parado Não É Não consegue Tu não vai ficar Mas tem umas versões Na internet De Que os caras pegam Os violões Assim De umas músicas Assim Bem Duvidosas E que viram música De verdade Assim Vira música de gente Sem discutir gosto Aqui Por favor Sim, sim É Mas eu digo Não é o meu gosto musical Tipo Tiago York Pegou o bang Da Anitta E fez um Bem Essa eu toco Essa música é uma que eu toco Só que eu não faço Toca aí vai Não Não inventa Ô Guto Mas tipo assim É uma música Que eu gosto Essa música Eu tenho no meu repertório De barzinho lá Que eu faço também Então Não é um gosto Que eu tenho Por esse tipo de música Mas Se tu tá numa festa Vai tocar Tu vai Ah vou parar agora Porque tá tocando um funk Eu não consigo fazer isso Se eu tô lá me divertindo Mas é só o funk Do geral Música internacional Tu canta? Toco alguma Não é o meu forte Ah então tu é um cantor cruner Cara Não é o meu forte Se não tá ali na zona de confort Tipo assim É Nunca cantei Por mais que não seja o teu forte Principal é Não deixar paralisar O negócio E eu gosto de agradar as pessoas Cara Eu tenho Claro que eu não Abdico das coisas Que eu acredito Pra agradar as pessoas Da tua identidade Isso Mas cara Que eu puder ver as pessoas felizes A gente não sabe Às vezes o Guto Tu falava isso no primeiro bloco Sobre o poder da música A gente às vezes não mensura O que esse dom Que a gente tem Cara Faz na vida das pessoas É algo tão comum Eu acho Depois de um certo tempo Que tu já trabalha Que tu convive com isso É E é Da mesma forma A gente se perder No deserto da fé Chega uma altura Que tu olha assim Poxa Será que não tem mais sentido Tu fica buscando sentido Porque pra ti Às vezes Tá cansativo Tá maçante Mas Quem tá fora Às vezes Tu tá cantando há 30 anos A mesma música E tu não suporta Só que tu foi tocar no barzinho Às vezes uma pessoa tá lá E ouviu aquilo ali E cara Vai fazer uma mudança Uma diferença Muito grande na vida dela A gente perde A noção da gente é De quem a gente é Muitas vezes E muitas vezes também Isso é muito bom Porém Às vezes também é perigoso Eu digo Que é bom Porque tem gente Que às vezes Quando sabe Que tá crescendo Sabe que tá desenvolvendo Algum tipo de trabalho Que vem fazendo na vida O negócio vai subindo pra cabeça E acaba tudo Perde um pouco de noção Tira o pé do chão Só que existem pessoas Que aí é a parte que é boa Que é quando vai fazendo Mudança na vida dos outros Diferença na vida dos outros E a pessoa ainda tem aquilo Como Como Algo simples Algo natural Pra mim é isso A música pra mim é isso É como eu levantar E tomar um café Eu não vejo A gente fala sempre de Ah Trabalhe com algo Que você gosta E você não vai precisar Trabalhar um dia na vida Isso também é uma mentira Porque A gente se esforça pra caramba Pra fazer um negócio acontecer Não é que não vai sentir trabalho É trabalho Só que algo mais leve É muito prazeroso De ser feito Eu gosto Eu até testemunho um pouco Tem vezes Tu já deve ter passado Por isso também Talvez mais do que eu Mas tem dias Que tu não quer sair de casa Sim E tu sabe que Às oito e meia da noite Tu vai ter que estar Em tal lugar Pra fazer Sendo simpático Isso Sendo simpático Porque quando tu tá no palco Isso funciona pra TV também É muito bom Sempre passar isso Pra as pessoas Às vezes Quem tá em casa Quem é público Seja do ambiente Que tu tá tocando As pessoas não querem saber muito Se tu tem problema Se tu não tem E da mesma forma Que tu tens uma outra Hoje tu tens outra profissão também Tu tem várias formações ali Que eu ouvi no teu Instagram Sim Mas atualmente Tu tá trabalhando só com música Só com música Olha aí Se tu tá no teu trabalho normal E tu é grosseiro com alguém Ou se a pessoa chega com um problema Pessoal da rua E vai descontar em ti E isso acontece com muita frequência É... A pessoa tem o direito De fazer isso contigo Porém Isso se anula Tu não tem o direito de sentir E de quase nada Quando tu é artista Quando tu trabalha com público Principalmente quando tu tá Em um local de destaque Tipo no palco Se alguém é ofensivo contigo E o cara Retribui Da mesma forma que a pessoa Primeiro eles vão descer o pau no artista Pô! Mas não pode Porque tá no palco O microfone Tem que dar exemplo Sim, nós temos que dar exemplo Mas existe um emocional ali por trás Sim E aí ninguém quer saber Tu tem que estar bem sempre Sim E não é fácil Tu sair de casa às vezes Querendo ficar em casa E cantar no meio De um monte de gente Que tu não conhece Nunca viu na tua vida E graças a Deus acontece Dá certo Muitas vezes já aconteceu comigo De sair assim Meu Deus Hoje vão ser 12 horas de show E me surpreendi E me surpreendi De ser bom E muitas vezes já saí de casa Esperando que algo fosse bom E acabou se tornando ruim O papo tá bom Mas o meu tempo tá acabando Gente, isso aqui foi o Thiago Aguiar No Plogados de hoje Quero deixar aqui o espaço da gente já Pra te deixar as tuas redes sociais Deixar o teu contato Pra quem quiser te contratar Quiser te conhecer um pouco mais Do teu trabalho E se quiser divulgar a tua agenda da semana também Nossas câmeras são todas tuas Com certeza Irmão, primeiro Obrigado pelo convite Obrigado pelo presente também Já tinha esquecido de falar Guardado, mas vou usar Eu fiquei muito honrado Por ter vindo aqui Principalmente pra falar De duas coisas Que eu gosto muito Que uma delas é a música E a outra é Da parte religiosa Do trabalho religioso Que eu exerço Eu fiz há pouco tempo Uma enquete Nas minhas redes sociais lá Perguntando de onde me conheciam Se de eventos ou de igreja Cara, foi 98% igreja Que maravilhoso Então agradecer o convite Agradecer a UNITV Aqui toda a equipe maravilhosa Que vocês têm aqui pela acolhida Minhas redes sociais Vou deixar o Instagram Que hoje é o principal Então é cantor Tiago Aguiar O Tiago é com TH Minha mãe quis ser um pouco Machina Pobre ambito desgraçado Cantor Tiago Aguiar E vou deixar meu WhatsApp também 489-9926-1853 Quem quiser pode fazer contato Com a gente aí Fico à disposição Minha agenda da semana Amanhã eu vou estar No espaço Shop Brama Aqui no Sevens ali Na sexta-feira Eu não lembro E no domingo Eu vou estar lá No espaço Canoê No espaço Canoê Lá em Jaguaruna É um restaurante Fantástico Vale a pena conhecer Pra quem estiver na Jagua Isso, muito bom Muito bom mesmo Então, na sexta-feira Eu vou estar na Jagua também Frutos da Jagua Lá no Frutos da Jagua Bem na estrada principal Ele passa o chuveirão Frutos da Jagua à direita E no domingo Restaurante Canoê Sexta Fruto Frutos da Jagua Sábado Sábado Folga Folga Domingo Domingo Restaurante Canoê Domingo Restaurante Canoê Siga o Thiago Lá nas redes sociais Aproveita E já segue o programa Plugados também Siga esse apresentador Oguto Real Com dois T's Obrigado mais uma vez A você que esteve aí Na sua casa Acompanhando o nosso programa É muito importante A sua companhia E a sua audiência É quem faz de verdade Esse programa E pra frente Obrigado Fabrício Meu diretor Diogo Lá na Sonoplastia Obrigado meu Câmera bem maravilhoso Sensacional Toda a nossa equipe A gente se encontra por aí Por favor Não se esqueçam Sábado é dia da Bela da Praia E eu vou estar lá com a Sibela e Cristina Com toda a equipe da UNITV O Jorge E vai ser uma bagunça Muito maravilhosa Não esqueça de nos acompanhar Lá no Youtube também Programa Plugados TV Se inscreva lá Que o nosso programa Vai lá pra internet Obrigado mais uma vez Pela sua audiência Audiência A gente se encontra por aí Tchau, tchau, tchau Antes de encerrar Tem mais Thiago Garriar pra gente No susto Thiago No susto Ele olha Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Em não me entregar Pra mais ninguém Aí você